Aquele que me bateu o copo Eu sou, sou, sou jogador Vem, vem cá pra ver Sou, sou jogador Sou capoeira, achei até ruim Eu sou, sou, sou jogador Vem, vem cá pra ver Sou, sou jogador Sou capoeira, achei até ruim Aquele que me bateu o copo Nunca teve a sorte de me acertar Toda rasteira da vida Nenhuma sofrida vai me derrubar Pois Deus quem guiou meus caminhos Foi ele sozinho, eu nunca vou estar O Achecapoeira é um grupo verdadeiro Que nem o dinheiro vai te descomprar Sou capoeira, vai ter o que o desafio da vida aceitou Enquanto houver a mandinga Segura a jingo, a ché chegou Eu sou, sou Eu sou, 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 sou